Porque eu não sei, eu só vou fechando e é isso, rapaziada, o OneFootball, queria muito que vocês conhecessem o OneFootball, é o melhor aplicativo de futebol, você pode acompanhar que nem ontem aqui ó, ontem teve Brasil-Peru, hat-trick do menino Neymar, cadê o OneFootball aqui ó, você abre o OneFootball, eu tenho todas as notificações ativadas aqui ó, do Brasil, tenho as notificações ativadas do Corinthians, são notificações que eu pretendo desativar em breve, mas é isso rapaziada, ah mano do Corinthians tá foda, eu vou falar pra vocês. É melhor nem receber né mano